Vambora porque está gravando ali, está gravando aqui, está gravando sim! Pô, isso aqui podia ser do lado de cá, né? Ficar certinho embaixo da minha cabeça aqui. Não tem problema, eu venho pro lado de cá. Pronto, tá resolvido. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Lembrando mais uma vez, você aí que ainda não é inscrito no canal, eu sei que você esquece, você vem assistir o vídeo todo dia e esquece de se inscrever. Seus problemas acabaram, eu estou aqui pra te lembrar. Se inscreva no canal e clica no sininho. Só isso. Vamos dar uma olhada nos comentários de vocês. Aqui, ó, não entendi. Só o Sia e já cheguei dando like. Bom, se chegou dando like, já ganha coração. Qual é o vídeo? Ah, o vídeo do Sia Cover. Eu acho que é o último vídeo que eu fiz antes desse aqui. Quer dizer, último não, penúltimo. Porque esse canal nunca vai ter último vídeo. Sempre será o penúltimo. Acho que ele usa essa maravilhosa blusa do 21 Pilotinhos pra seduzir o clique. A do Ed Sheeran ainda é uma camisa que muita gente comenta. Mas campeã é 21 Pilot. Vai ganhar um coração pela observação. Concordo. Ela deveria cantar rock. Quem? Ah, Miley Cyrus. É, porque eu fiz esse comentário no vídeo que eu fiz dela. Tá aqui. Márcio, reaja ao David Dremel, vocalista do Disturb. Vou atacar coração. Muitos corações. O que mais? Márcio, analisa a voz do David Dremel. Disturbed. Estúdio vs Live. Não vai ser Estúdio vs Live. Tem muita gente nova aqui no canal que não sabe que eu fiz um vídeo ou não achou o vídeo que eu fiz de Stubbed cantando The Sound of Silence. Não sabe porque eu tive que tirar esse vídeo do canal. Eu deletei vários vídeos do canal na época que eu tomei o strike da Globo. Pra não tomar outros strikes, eu tirei um monte de vídeo do canal e depois eu fui reupando. E eu esqueci de botar esse vídeo. Aqui, ó. Márcio, pelo amor de Deus, faz um React Disturb. The Sound of Silence. Se você já fez, eu não achei. Não achou porque eu tirei do canal e vou botar de volta agora. Vambora. Música Parou. Pronto. Então aproveitar que ele parou ali, eu vou parar aqui também. Eu vou ficar aqui o tempo todo assistindo com vocês. E se eu achar que eu preciso interferir, dar uma parada antes, falar alguma coisa, eu vou falar, tá? Então vamos seguir. Então aqui nesse comecinho da música, quando eu tava no carro, ouvindo, né? Começou a tocar e eu... Que isso, cara? E eu ouço aquela voz grave, um pouco áspera e um pouco doce também. Primeira impressão pra mim já bateu e eu fiquei... Caramba, que voz é essa? Até aí tudo bem. Fiquei pensando se ele ia continuar nessa, até o final da música, ou se ele ia fazer alguma passagem, alguma mudança na voz para a parte que ainda não é, a parte aguda da música, a parte média ali. Como ele ia fazer essa transição? E touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing with a heartless thing People writing songs And voices never share Parou, 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 parou. Se ele continuasse igual daqui pra frente Eu ia achar que o cara não sabe cantar muito Ele deu sorte de pegar uma música legal pra voz dele Mas ele não tem muito recurso Porque ele canta tudo do mesmo jeito Reparem que ele faz a nota suave E no meio tem umas palavras E ele coloca a voz um pouco mais forte Quase que sai o drive E em seguida Ele coloca a voz suave de novo Eu vou mostrar os três momentos com o dedo O primeiro momento, que é o suave O segundo momento, que quase que sai o drive E o terceiro momento, que ele volta pro suave Olha isso People hearing with a heartless thing People writing songs And voices never share And no one dare Disturber the song Uou! Então, nesse momento, podia entrar um falsete ali De tão suave que ficou Ele segura a nota ali no limite Quase que vai entrar o falsete Mas fica ali pelinho, pendurada Voltando por aqui Suave E agora força Vai entrar Diferente Reparem que tem muitas coisas diferentes Acontecendo Cada uma no seu momento Isso é muito legal É um desenho bonito na música Muito bacana E aí a música vai crescendo, crescendo, crescendo Meu filho Uma hora Esse drive vai ter que sair Eu acho que muita gente na hora que ouviu isso Perguntou assim Quem é esse cara? Que banda é essa? Bom, essa é a banda Disturber E ele é o David Dremond E aí que a gente chega onde eu quero chegar A importância de você conseguir cantar uma bela canção Onde você pode mostrar a sua voz A sua técnica Mostrar a sua capacidade vocal Mostrar os seus recursos Enfim, mostrar o que você é capaz de fazer com a sua voz Ele não está na estrada há pouco tempo Ele está na estrada desde 1996 É claro que quem conhece heavy metal Com essa cena alternativa Sabe que banda é essa E conhece essa voz Quando você tem uma boa canção E você canta bem As outras pessoas que não são desse gênero musical Vão poder ouvir você Você só tem a ganhar O som do cara é esse aqui Você pode não gostar desse gênero musical Mas agora você sabe que banda é E sabe quem é o cara que canta nela Isso é muito bom Porque abre a possibilidade de um público novo Assistir a banda do cara Se gostar E a música que está tocando na rádio The Sound of Silence É do Simon e Garfunkel Se não me engano é de 1964 Não é isso? É, eu acho que é A gravação original é de 1964 Outra coisa legal Porque você resgata uma música bacana E pessoas que não conheciam Talvez o repertório de Simon e Garfunkel Vão lá ouvir Todo mundo sai ganhando Quando a sua banda resolve gravar uma boa canção Mesmo que você tenha uma banda E tenha essa ideia de apenas fazer Músicas inéditas Entenda que colocar uma canção Conhecida no seu repertório Só ajuda a sua banda a crescer É claro que nós vamos ter Algumas opiniões diferentes agora Fãs de Simon e Garfunkel Vão dizer que a versão do roqueiro Não é legal Que a original é muito melhor Já os caras que curtem o som da banda Vão dizer que a música Não tem nada a ver com eles Vão dizer que os caras Se venderam para o sistema Vão dizer que eles são os mercenários E aquele blá 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 de sempre Que a gente está cansado de ouvir Seja para defender ou para atacar Todo mundo vai arrumar defeito nessa hora E eu quando ouvi essa nova versão Com esse novo arranjo Eu fiquei bobo com a voz do cara Eu gostei do arranjo E eu fiquei feliz de saber Que Simon e Garfunkel Iam ser lembrados de novo Eu prefiro seguir O meu caminho Apreciando as duas canções Mas eu gostaria de saber a sua opinião E se for possível Deixe aqui nos comentários A sua sugestão para os próximos temas Bom, antes da gente encerrar esse vídeo Eu quero entrar aqui no canal Da banda Disturbed Esses três últimos vídeos São de making of no estúdio Será que tem álbum novo aí? Opa! 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 Adoro! Ih, caramba! Isso é da Warner Eu não posso dar mole com isso não Não vou tomar um strike no canal Deixa eu botar sem som Vou botar sem som Deixar rolar E vamos ver nas imagens Quando aparecer a voz dele Minha voz Opa! Corta! Que bom que eu estou conseguindo Colocar de volta os vídeos Aos poucos eu estou conseguindo fazer isso Porque isso aqui é a minha história Dentro do YouTube Mesmo que eu grave de novo o vídeo Não vai ser a mesma coisa Se vocês colocarem a hashtag After Strike no YouTube Vocês vão achar uma lista Com todos os vídeos dessa série E pra você que ainda não se inscreveu Nessa bagaça de canal Aqui tem vídeo Todo santo dia E todo dia santo também Se inscreve no canal Clica no sininho Pronto! Agora você já é Um veterano inscrito E como um veterano inscrito Essa é a hora que você dá Aquele like sarado Mostrando as costelas Clica no like E compartilhe Nas suas redes sociais Espalhe a nossa semente A gente se vê na live Do The Voice no Instagram E todo dia Aqui no YouTube Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até amanhã Um forte abraço Tchau!